Música Música O My House hoje na Clínica Sense Com o casal que faz a diferença aqui na clínica Eu estou com a Erika e com o Kleber, o meu teacher Tudo bem Kleber? Gente, obrigada pela presença de vocês no meu programa E a gente vai direcionar hoje, vai bater um papo com o público Para contar um pouco desse projeto de vocês dentro da Clínica Sense E conta também um pouquinho da história de vocês, como tudo começou Nós iniciamos em 2013 Como empresa de assessoria esportiva em condomínios Então nós começamos a ministrar aulas em condomínios, em grupos, individual Então assim, com o tempo nós percebemos que o negócio dá certo E aí foi quando surgiu a oportunidade de montarmos aqui o nosso estúdio Dentro da clínica da doutora Fernanda, aqui na Clínica Sense E assim, foi uma oportunidade maravilhosa para a gente O que é bacana nisso, a gente estava até batendo um papo, né Kleber? É que quando você entra aqui, pisou o pé aqui Logo de cara você tem uma profissional Que é a doutora Fernanda Nassar Ginecologista Então ela é a personal da mulher, da saúde feminina Saiu da Fernanda Nassar, doutora Fernanda Nassar Você vai para a nutricionista Passa com a nutricionista também Já faz aquele check-up E quando chega até vocês Ele já tem um diagnóstico completo Do que é deficiente no organismo, no corpo E que tipo de exercícios vai introduzir isso É uma equipe multidisciplinar, né? Embora nós tenhamos aqui o treinamento personalizado E as aulas coletivas Esse nosso projeto junto com a doutora Fernanda Nassar Inclui tudo isso Você trabalha a parte hormonal com a doutora Ela vai pedir alguns exames para diagnosticar alguma deficiência ou não Vai avaliar todo o eixo hormonal do paciente Aí esse paciente, que na verdade é um cliente, né? Ele vai para a nutricionista A nutricionista também elabora um programa alimentar Em cima de uma avaliação por bioimpedância E aí chega em nossas mãos Relativo ao mercado, dá para a gente fazer essa comparação Érica, hoje, como que está? Me fala o cronograma de vocês de trabalho Quais são os estudos que vocês estão fazendo Que tem vários, inclusive uns diferenciados E como que está isso no mercado? Como que está esse valor? É acessível, não é? Explica para a gente De acordo com o que a gente vem acompanhando aí no mercado O nosso valor, ele é um valor, assim, acessível pelo que nós oferecemos Então, o que acontece? Quando as pessoas chegam até a clínica E elas têm um primeiro contato com a gente Nós conversamos com essa pessoa Explicamos um pouquinho De cada coisa aqui Como que funciona A questão do treinamento personalizado Como o Kleber falou Que nós atendemos até três pessoas por horário E a pessoa, quando ela inicia É feita uma avaliação física E nessa avaliação física Nós conseguimos ver percentual de gordura Massa magra Massa muscular E aí, em cima disso A gente consegue traçar um treinamento Tá? E além disso A clínica também Em parceria com a gente Oferece uma massagem Para essa pessoa Essa é uma opção Aí nós temos uma outra opção Que são as aulas coletivas O que são essas aulas coletivas? São aulas de treinamento funcional É... Aula de postural flex Que aí já entra uma outra situação Então, assim Nessas aulas coletivas Nós vamos atender aí Numa faixa de seis, oito No máximo dez pessoas Tá? É uma única aula para todos Tá? E o que acontece? Né? Independente se você fizer o treinamento funcional As aulas coletivas O treinamento personalizado O atendimento vai ser o mesmo Entendeu? É... Lógico que Se você Fizer um treinamento personalizado O treinamento personalizado Acaba sendo algo mais específico Às vezes a pessoa Não vem na academia Para perder peso Ela vem para aumentar A massa muscular Ou de repente Ela tem algum problema De saúde E ela quer trabalhar Em cima daquele problema Então, aqui no treinamento personalizado A gente vai conseguir Dar essa atenção a mais Para ela E eu tenho certeza Que quem vier fazer As aulas Vai gostar E no próximo programa A gente vai falar Dos tipos de treinamento E o que que eles Têm de diferenciais Para você Aguarde Próximo programa E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto